Bom dia, bom dia, acorda, pinça! Olha, hoje, domingo de carnaval, a gente vai com a equipe aqui, o Papa Légua, em água preta mesmo. O treinão do carnaval, vai começar a ser tudo, depois a gente comer lá, sei lá. Foi mole, não se foda, porque foi isso aqui no cariô, pinça. Vai ser massa, isso, o dia começou o brilho. Se liga aí, daí, aqui. Esse aqui no bar, não é que não está correndo, não é? Correndo, pinça. Na mistura, correndo na massa, fui bater na praça, a nova porra. Vim de escampeio, passando pelos bares, cheiria a girafa e comender os ars. No piqueiro, frio, caí como um raio, me segura se não cai, me segura se não cai, me segura se não cai, me segura se não cai. Joga pra cima, girafa! Aí, o primeiro tiro do cara, chegou a ter água preta. Escrevei até aqui. É 21. É, chegou. Olha, ali, chega no Recife de bairro. Bora, bora. Vamos, bora. Olha aqui, amiga, nada, que era 10. É 21. Vamos ver se o bairro chega lá, né? Vai! Passando pelos bares, cheiria a menina, eu era os ars, no pique do freio, caí como um raio, me segura se não cai, me segura se não cai, me segura se não cai. Vem, vamos lá. Olha, Alexandre! Eita, foi bom agora! Tá lá, metade do time, 21. Vi para que é a chinela bamba, já. Ai, que massa fazer cinco, ai, vamos ver agora, e aqui ó, pra fera aqui ó, o bom é isso aí, viu, o carnaval é melhor nos bichos, e depois tem a pinta, o bicho tem 21, vai correr pro cinco, quer comer pinta, e mais uma de bicicleta, assim eu faço 30. Olha a mãozinha lá em cima, é carnaval, isso aqui é só uma vez do ano, viu, vamos abrir, olha, o bom de correr nos mato é isso, ó, que coisa linda, cajá, manga, Bicho maluco beleza, bicho maluco beleza, bicho maluco beleza, eita porra, eu agora sei, que o Márcio corre muito, é por causa do ombro dele, dá energia, eu tô correndo, no peixe de ciclo, acredito se quiser, mas é verdade, vamos embora, bicho, Bicho maluco beleza, 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 bicho maluco beleza é o terror da família não tens compaixão em quantas camas aceitasse assim por acaso é o bicho maluco beleza bicho maluco beleza é a cabeça cheguei olha me arrastando vai cheguei olha aqui com a dita arrastei meu paciente vai cheguei